Ai, amiga, sabe o que eu tava pensando aqui? Acho que eu vou terminar com ele. Amiga, já falei mil vezes pra você terminar. Olha só, não te trata bem, é feio, não dá o que você quer. Você quer mais o que com esse cara? Ah, amiga... Você tá perdendo um tempo, amiga. Perder é um tempo que você tá com ele. Perder é um tempo, já te falei. Bora curtir, bora ficar solteira. Ah, amiga, sei lá, meu medo é eu terminar com ele e ele aparecer com outra garota assim, muito rápido. Amiga, quem vai perder ele não é você, eu tenho certeza, o bicho foi daquele. Mas eu gosto dele ainda, sabe? Mas eu fico com esse receio dentro de mim de... Será que eu termino? Será que eu não termino? O que que pode acontecer se eu terminar com ele, sabe? Você vai curtir sua vida de solteira, vai ser feliz, entendeu? Aproveita que o carnaval tá vindo aí, entendeu? Coisa se casa se pensar. Verdade, não quer perder. Tá batendo aí. Será que é ele? Vai lá ver, amiga. Deixa eu ir lá dentro. Ah, Gabriel. E aí, amor? É. Calma aí, tá calor. O que é isso? Ai, vamos sentar ali, vamos? Vamos. Vamos. Deixa eu ir pra lá, amiga. Deixa eu ir pra você. Ai, ai. Tudo bom, Ingrid? Oi, tudo. Ai, ai, viu? E aí, amor? O que que você tá fazendo com tanto calor assim? Tá muito calor hoje, né? Ai, vamos te apresentar. Eu tô achando que tá muito calor. Tá calor? Aham. Não tô achando não. Amiga, mas você podia pegar uma aguinha, né? Uma água? É, eu preciso conversar com você, tá, Gabriel? Eu tô achando você esquisita mesmo, viu? É, eu vou lá pegar uma água e depois a gente conversa, tá? Tá. Por que que ela tá assim estranha? Então, Gabriel, eu não queria falar, sabe, sem querer se enfoquei na vida dos outros, mas a Júlia vai terminar com você porque ela não gosta mais de você. Como assim, Ingrid? É, entrou outro menino da vida dela, surgiu outro menino, um colega de infância da escola dela antiga e ele voltou pra vida dela e ele amou a vida dela, assim, não... Caramba, eu fiz de tudo pra ficar com ela, larguei de mão um monte de coisa pra ela terminar comigo assim, sem mais nem menos, poxa. Eu imagino que você é um menino muito bom. Você acha que eu mereço isso, Ingrid? Claro que não, claro que não, até porque eu sempre falei pra Júlia, Júlia, dá valor ao Gabriel, ele é um menino bom, trabalha ator, faz de tudo por você, entendeu? Mas ela fala, não, amiga, não, não gosto mais dele. Cara, tô... Recepcionado, eu venho aqui ver ela, eu ia dar até uma notícia boa pra ela hoje. Qual? Ah, deixa quieto, ela é sobre trabalho, sabe? Entendi. Vai assim... Mas agora eu acho melhor ficar quieto, nem vou falar nada. Não fala o que eu te contei, Gabriel, por favor. Senão a Júlia vai surtar pra cima de mim. Sério? É. Mas ela vai me falar? Então... Eu tô te falando logo pra você se preparar, entendeu? Sim, entendi. Como uma boa pessoa, né? É, pra quando ela te falar, você já saber o que ela... Não tomar aquele choque, sabe? Eu insisto nela ou o que eu faço, hein? Ai, Gabriel, eu acho que você deveria arrumar outra pessoa que goste de você. Mas eu gosto tanto dela, eu gosto muito da Júlia. Eu gosto de verdade dela. É, Gabriel, mas tem amores que foram feitos pra não ficarem juntos, né? Então a gente tem que se acostumar com isso. A vida é ter essas coisas mesmo. Aqui, amiga, só água. Tava falando aqui com o Gabriel sobre a vida, amiga. É difícil. Sobre a vida... Oi, ô, Júlia. Fala logo. Tá, o que você quer conversar comigo? Então, Gabriel... Desembucha. Quer sair daqui pra gente conversar? Não, não, não tem problema não. Pode ser aqui? Pode, que a Índia já é minha amiga de tempo, de anos. E eu venho conversando com a Índia também. Ah... Queria terminar com você, Gabriel. Mas... Mas qual o motivo, Júlia? Não tem motivo, Gabriel. Não tem motivo. Acontece que eu não tô me sentindo mais bem, sabe? E eu quero terminar. Já tem dois anos que a gente tá junto e... Ai, eu não quero mais, sabe? Ô, Júlia, não precisa fazer isso comigo. Vamos conversar. Gabriel, eu não quero conversar. A gente tem tanta coisa pra botar nos eixos e... Eu sempre fiz de tudo por você. Vamos conversar, vida. Gabriel... Acontece, Gabriel. Você não precisa mais fazer de tudo por mim. Tá? E... Espero que você fique bem com isso também. Ai, deixa eu sair daqui um pouco. Ô, Paixão. Ô, Paixão. Não avisa aí, Gabriel. Vida! Ô, Vida! Vida, volta aqui! Para com isso, Júlia. Para com isso o quê, Gabriel? Já falhei. Não vem atrás de mim. Dá uma segunda chance pra gente. A gente merece ser feliz. Não, Gabriel. Você é um casal tão perfeitinho. Eu e você, você e eu. Não, Gabriel. Não. Não vem atrás de mim, tá? Por favor. Eu não precisava fazer isso comigo. Eu fiz de tudo. Fiz de tudo por ela. Por que tá assim, Gabriel? Se você quiser, eu tô aqui. Ah, Ingrid. Pra te consolar, pra cuidar de você. Eu não tenho cabeça pra isso, não. Claro que tem. O que é isso, Ingrid? Amiga, eu posso explicar. Ah, na primeira oportunidade você se toca pra cima dele, né? Não foi bem assim, Gabriel. Fala o que você deu em cima de mim. Olha... Não, pera aí. Ô, Júlia, Júlia. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Primeiro você tava falando pra mim que era pra me terminar com ele mesmo, que isso e aquilo. Aí na primeira oportunidade você vai se jogar pra cima dele e dar um beijo nele, Ingrid. Amiga... Você falou o que pra ela, ou Ingrid? Amiga, olha só. Na verdade, você nem gostava de namorar o Gabriel, tá? Ingrid, é claro que eu gostava. Eu falei pra você que queria terminar com ele, mas eu falei que não sabia se era certo se eu tinha que terminar mesmo e você ficou dando conselho pra me determinar. Ah, Júlia, é isso mesmo. Olha só. Eu sempre fui ficar com o Gabriel. Eu sempre gostei dele. Antes de você começar a namorar com ele, eu já gostava dele. Mas respeitei, né, o relacionamento de vocês. Mas agora não deu mais, ué. E quer saber? Olha só. Vem cá. Não, não, não. Nada disso. Olha, duas surtadas, tá bom? Uma terminou comigo por causa da amiga. E a amiga fez a outra terminar comigo pra querer ficar comigo. Olha só, Ingrid. Achei que você era uma pessoa boa depois desse ocorrido. Você achou que queria ficar do meu lado, sabe? Sempre te achei muito legal, mas... Tinha alguma coisa errada desde o início. Olha, tchau pra vocês duas. Palmas, tá? Muito palmas pra esse show. Tá vendo? Por causa de você eu não vou ficar mais com ele. É por causa de você, né? Você que fez terminar com ele. Mas o Ingrid já é mais dele, Júlia. Ah, eu, hein.